E nesse vídeo de hoje nós vamos descobrir qual é o mistério dessa cadeira, gente, dá uma olhada nisso aqui, ó Um baú com uma cadeira, uma corrente gigante ali, o que será que tem por trás disso? Segue o vídeo aí E aqui embaixo tem um porão original ainda, será que nós vamos descer lá ou não? O portário Olha que lugar bonito, gente Olha a entrada disso, vamos ver se a gente consegue entrar Olha isso, que espetáculo, gente Olha o chão Que lugar, gente Parece que nós voltamos no tempo, 100 anos pra trás E é claro, não podia faltar, né? Olha o caramelo aí E aí caramelo Oi caramelo Mas como você tá bonito, rapazão Como você tá bonitão Olha que lugar, gente Parece um portal Parece um portal, gente Olha que espetáculo Olha a altura da senzala e o tamanho delas, ó Olha que espetáculo Hoje nós vamos começar a fazer um vídeo contrário Hoje nós vamos direto na senzala Pra depois fazer um casarão Até pra... Como que eu posso dizer? Não é homenagear, é outra palavra Honrar Isso Até pra honrar Quem deu seu sangue Pra construir tudo isso Que lugar bonito, gente É raro a gente ver nas fazendas hoje em dia Essa estrutura preservada Porque essa era a estrutura da maioria das fazendas Exatamente Essa estrutura em U Eles falam que na verdade era como se fosse um feudo, né? Porque aqui o senhor, né? Conseguia ver tudo, ó Exatamente A parte da parte de trabalho Exatamente Estava na mão dele aqui, né? Ele tinha uma visão de tudo, né? Né? E a maioria das fazendas tinha essa configuração Mas elas não são mais assim hoje em dia Foi descaracterizada, né? Essa é a palavra, não é isso? E essa preservou, né? É Olha que legal Os degraus Gaspe Essa era a senzala, gente, ó A construção de pedra Aí você vai me perguntar Mas, Carly Uma senzala com janelas Sim Essa senzala Depois da liberação dos escravos Da libertação dos escravos Ela foi preparada Para receber os imigrantes italianos É isso, Franciane? Isso mesmo Era, na verdade, um barracão só Isso E aí foi separadinha Vocês estão vendo que tem A porta e uma janela Para receber esses imigrantes Que, na verdade, nunca chegaram, tá? Nunca vieram Então, conclusão Continuou sendo senzala Dá licença Tem alguém aí Então, a gente vai fazer um Um tour Você está vendo que Para receber os imigrantes Eles acabaram construindo Uma parede para separar Mas, na configuração Original Era Um barracão só Olha aqui Você vê que a estrutura é original Até hoje E olha onde nós estamos Olha o lugar Só que agora, gente Elas Se tornaram Casinhas Tá vendo? Uma casa de um cômodo Grande Tá vendo? Aqui acho que já é maior Tá vendo? Vocês vão entender melhor Entenda que Na primeira construção Era Nesse tamanho Inteiro assim E essas Paredes do meio Não existia Não existia Era um barracão só Tudo isso que vocês viram aí Olha o chão Para vocês ver Então, tá aqui A senzala original Foi construída as janelas Posteriormente Para receber os italianos Que nunca vieram Nunca aconteceu Olha aqui, gente Ah, e aqui Foi assim Era uma escolinha É verdade Peraí Não trouxemos luz? Não busco Olha aqui Para vocês verem E aqui Acho que Esse último cômodo Era uma escolinha Então, gente Era um barracão só Isso aqui tudo Era uma senzala só E lá debaixo Do casarão O senhorio Conseguia ver Tudo O que acontecia E aqui Pensa Eu nunca vi Essa configuração Nessa altura Entendeu Sempre é o contrário O casarão no alto E a senzala no baixo Certo? Esse é o contrário, gente O casarão lá embaixo E a senzala aqui no alto Eu não sei se Eu não sei o que aconteceu Eu sei que Você percebe? Que ali deveria ser estábulos Assim, né? Para guardar animais E aqui E aqui, ó Desse lado Você vê que a configuração É diferente O casarão ficou nesse canto E aqui, ó Vou mostrar para vocês Nós estamos junto Com o Alexandre Que é o responsável É isso? Isso Da prefeitura Ele é o responsável Aqui da prefeitura Que cuida da fazenda Que toma conta E vai contar um pouquinho Da história para nós Vocês que gostam De indicação De lugar Que pode visitar Aqui, pode visitar, né? Fazenda aberta De quinta a domingo Às nove horas da manhã Às dezesseis horas Fazem seis anos Mais ou menos Foi feita uma parceria Entre a prefeitura De São José do Barreiro O IFAM Que é o órgão Do governo federal Responsável pela fazenda Entra nessa parceria Desses convênios Reabrindo a fazenda Para visitação De quinta a domingo Às nove da manhã Às dezesseis horas Ó, que boa notícia É só chegar Só chegar Maravilha A gente gosta sim Vamos conhecer? Bora lá? Vamos conhecer Então vamos lá A fazenda Ela pertence à União, né? Ah, é da União, então Alexandre, aquela parte ali Eu fiquei em dúvida Lá em cima Eu contei a história Que a Luzineta Contou para mim ontem Essa parte de baixo Que seria o quê? Esse espaço aqui É a tulha É a tulha Aqui é onde se fazia a seleção E o armazenamento do café Debaixo da tulha Nós temos um porão Que guardava as ferramentas Do cultivo do café Mas era usado Como senzala de castigo também Atrás da tulha Aquele espaço mais elevado É uma bateria de pilões Movida uma roda d'á Que fazia o beneficiamento Aqui no canto, né? É, descascado E esse porão A gente consegue ver também? Consegue Consegue? Sim Olha que legal Aqui nós temos Algumas portas fechadas Que eram os armazéns Certo Que guardavam alguns mantimentos Tem duas aqui E essa aqui é uma escolinha? Eu montei essa sala Para palestra Na verdade Eu montei a parte dos armazéns Também Eu montei para receber as escolas Gente Olha que legal Quem estudou Numa carteira dessa aqui Dá uma olhada Nisso aqui Deixa eu mostrar Para vocês Esclarei aqui Olha para vocês verem O tinteiro Olha aqui Olha Molhava a caneta Para escrever Não é do meu tempo Mas aqui ainda tem Originalzinho, gente Olha aqui Que bacana Aí dá saudade E aqui hoje Ele usa para fazer palestra Olha o carroção ali Olha lá Está vendo? Olha que legal Uma escultura aqui Vai brincando Isso é uma carranca Uma carranca? Parece o chupacabra Dá uma olhada Para você ver Olha aqui Dá bastante trabalho Para mim Tudo dia que eu chego aqui Ela está no canto da sala Eu tenho que trazer ela Para cá de novo Todo dia que eu chego aqui Ela está no canto Eu tenho que puxar ela Para cá de novo Olha para você ver É o que dá mais trabalho Para mim Essa carranca aí Ele está falando Que ela muda de lugar Sozinha, gente A gente estava comentando O pessoal aqui do canal Conhece bastante fazenda Com a gente Que essa fazenda Ela é uma das poucas Que tem ainda Essa configuração Preservada Esse feudo Eu arrisco a dizer Até que a arquitetura Dessa fazenda Como fazenda de café Ela é única no Brasil Exatamente Exatamente Por que eu digo Que geralmente Chega uma fazenda de café Você depara com um terreiro De ser caixa de café E logo atrás A casa é grande Escada de frente Ou a escada de lados Essa não Essa é toda bem murada Toda bem fechada Ela tem a visão De uma fortificação Então Não tem registro Que ela foi construída Para ser um forte Mas o dono da fazenda Era o militar Coronel João Ferreira de Souza Acredito que ele trouxe Um militarismo Para dentro da fazenda E construiu a fazenda Nesse estilo de fortificação O dono da fazenda Ele era um comandante Do primeiro batalhão Da imperial Guarda de honra Do príncipe regente Na época Que era Dom Pedro I Então ele fazia parte Da guarda de Dom Pedro Até ela passar De Dom Pedro Por aqui dia 17 de agosto De 1822 Vindo do Rio de Janeiro Quando ele estia na São Paulo Ele se alimentou Aqui no mesmo dia Ele pernoitou em Areça A partir de Areça O coronel João Ferreira de Souza O dono dessa fazenda E o filho dele Antônio Ferreira de Souza Que era dono da fazenda De São Francisco Acompanharam Dom Pedro Até São Paulo Para a proclamação Da reforma Exatamente Aí você tem ideia Do patrimônio Estói Mas somos diante dele Poxa vida Ele jantou aqui Para Não Ele na realidade Foi um almoço Ah foi um almoço Desculpa Ele se alimentou Aqui no período da tarde No mesmo dia Ele pernoitou em Areça Aí pernoitou em Areça E aí foi para São Paulo Para a proclamação Aí a partir de Areça Ele pernoitou No outro dia cedo O coronel João Ferreira de Souza E o filho dele Antônio Ferreira de Souza Chegaram em Areça E eles acompanharam Dom Pedro até São Paulo Então essa história Do militarismo Você falou E faz todo sentido Porque Pelo simples fato De ele ser um militar Ele tinha toda uma preocupação Com a segurança Da fazenda E das pessoas Que aqui trabalhavam As terras foram adquiridas Em 1792 Certo De 1792 A 1817 Foi a construção da fazenda Muito antiga Muito antiga gente Eu achei legal isso aqui Olha a entrada dela Totalmente diferente Do que a gente está acostumado É uma configuração Olha a grossura Desse muro Vocês estão entrando Pelo fundo Da casa grande Aqui é um jardim Conhecido como Jardim da administração Aquela janela ali Banheiros que foram adaptados Mas era uma administração Certo Gente é o tamanho Da cozinha aqui Só para vocês terem uma ideia E eu estava olhando aqui Olha a marca do enxoque ainda Na construção Que eles mantiveram Original Algumas coisas lógico Que foi restaurado Tem 206 anos Então Algumas coisas Teve que ser restaurado Mas pensa numa preservação Gente Olha o tamanho desse Fogãozão a lenha E realmente A gente está fazendo Um vídeo muito diferente Para vocês Que a gente está fazendo Ao contrário Que a gente costuma fazer Eu estou amando Porque a gente está mostrando Realmente Essa movimentação Do serviço Da casa E eu me atentei Em um detalhe Que o Alexandre estava falando Esse tijolão Foi colocado posteriormente No início Isso aqui era chão batido Gente Não tinha nem tijolo Até porque Não existia tijolo Então era chão batido E o muro Ele estava dizendo Que o muro É tão largo Porque ele é construído De pedra O muro lá fora Marido Construído de pedra Agora o casarão É taipa de pilão E taipa De supapo Eu nunca escutei Falar isso Na minha vida Certo? Aí agora O Alexandre vai falar Para mim O que é A taipa de supapo Porque eu nunca escutei Falar isso aí Taipa de supapo A taipa de supapo Ou o famoso Power Peak Que a gente fala É uma armação De madeira Você vem trançando Ela com bambu Ou com madeira Na época Se amarrava cipó Vinha trançando Ela com cipó Aí ficava que nem Se fosse um xadrez Certo Aí pegava uma pessoa De um lado Uma pessoa do outro Eles iam batendo o barro Entendi Prensando o barro Um com o outro Por isso é taipa de supapo Eu entendi Essa batida Depois que estava Todo barreado Eles vinham Com barro Para dar uma alisada Dava uma alisada Ali passava um barro Para ficar mais lisinho Tipo o reboque Isso Tipo o reboque E para ficar Essa coloração Mais branquinha Tem uma argila Chamada tabatinga Que essa tabatinga Tem várias colorações Eles pegavam Essa tabatinga Molhava ela E vinha passando Na parede Em cima daquele barro Quando secava Ficava branquinho Como se tivesse passado Um cal Hoje em dia E o detalhe gente Nessa taipa de supapo Que ele está me contando Eu estava vendo A gente gosta De ter sentido Não é todo mundo Que enxerga tão bem Às vezes a pessoa Que vem aqui Tem uma deficiência especial Então ela vai no tato E eu tenho Esse negócio do tato Eu coloquei a mão Na parede O detalhe Que a gente vê É que não é igual A casa da gente Que é feita de tijolo Que a parede Fica quente Você vem aqui Você coloca a mão Na parede Ela é geladinha Olha que diferente Isso aqui Passa e põe a mão E até no calor Pode bater sol Você coloca a mão ali Ela fica fresquinha É porque o barro e a madeira Ele não absorve a caloria Como o broco Como a lajota Porque se dá um dia De sol quente A lajota e o broco Ele absorve a caloria Ele segura a caloria O barro e a madeira Não absorve a caloria E não segura ela ali Por isso fica fresquinho Era o que eles usavam Na época Porque naquela época Eles não tinham Os ar-condicionados Os retiradores Hoje em dia nós temos Então isso mantinha A casa fresca No dia de calor Bastante janela Bastante porta Fé direito alto As paredes de taipa Isso ajudava A deixar bem fresquinho Aqui a gente está Na copa Na copa Tá 13 anos atrás Houve um furto na fazenda Uma parte dos móveis Objetos que existiam Que foram levados Nesse furto Sobraram algumas coisas Esse chapeleiro É um móvel Que sobrou da época Original Esse é original E esse copeiro também É um móvel Que sobrou da época Esse aqui Cara Olha o tamanho Ele está falando copeiro Mas olha o tamanho Desse armário Deve ter uns 3 metros e meio De altura Fácil Fácil E um detalhe Que eu vi Nesse casarão De diferencial Que ele tem A madeira embutida Dentro da parede Tá vendo Ela tem como reforço Uma madeira embutida Dentro da parede E não só uma A cada lado O que reforça Muito mais O casarão Outro detalhe Que eu vi Tem escada aqui Tem escada aqui Agora a gente vai Para a parte Social Social da casa Certo? Aí já é uma coisa Um pouco mais luxuosa Olha isso aqui Olha que coisa joia Isso aqui De madeira E a quantidade De janela Olha aí Para vocês verem Tá vendo Vai reparando Para vocês Verem que tem A madeira No meio da parede É Como se fosse um adobe Sabe Hoje chama de adobe Isso aí Né Dentro da madeira O chão é Na época? Não Foi trocado Foi trocado O flotossoário Foi trocado Parte do forro Foi trocado Também Olha aqui Para vocês verem Mas é muito conservado Olha aí Esse ambiente Gente Aqui seria o que? A gente sai da sala De jantar E entra na sala De estar Certo Esse espaço É a sala de estar A cadeira Com a corrente Lá no canto É da época Eu estou vendo Aquilo lá Me chamou muita atenção Aquilo É uma cadeira Com a corrente Na realidade Essa corrente Eu coloquei na cadeira Para o pessoal Não sentar Ah As pessoas Se ignoraram Para o aviso Eu andava Batindo a foto Essa é a resolução Um pouco mais empático É Como a cadeira da época E é de couro De madeira O couro está muito ressecado Vai acabar chorando o couro Eu tirei o aviso E coloquei a corrente Se a pessoa for mexer Se a pessoa for mexer na cadeira Na corrente Para sentar na cadeira Escuta o barulho Vai fazer barulho A corrente balançando E peça Não sentar Só que as pessoas Chegam aqui E simiam a cadeira Com cadeira de tortura Entendi É por causa da corrente ali Aí fala assim Não vou nem pôr a mão Que é o maior presságio Não foi essa a ideia Mas funcionou Eu deixei a corrente Deixa lá Assim não senta Gente Isso aqui Isso aqui É couro É couro da época Você está vendo Então o couro Nessa altura 200 anos Ele resseca Isso aqui É uma coisa Que vem da Europa É uma coisa Muito chique Olha o tamanho Dos bótons Que tem aqui Olha para você ver Olha para você ver Aí a pessoa Vem e não pode Esse quadro Dá de 1827 Esse quadro É da data Da reforma Do coronel João Ferreira de Sousa Como comandante Do primeiro batalhão Da imperial guarda de honra Lá com uma farda Que é a farda Da imperial guarda de honra Um brasão No peito dele Que é um brasão Do cruzento do sul Capacete Que tem um P de Pedro Na frente ali E os olhos deles Foi riscado Por dois bisnetos Você está brincando Os pintores pintavam Os quadros da época Usavam uma técnica Nos olhos Que onde você estava Parecia que os olhos Estavam te acompanhando Eu já vi quadro assim Os bisnetos começaram A andar para lá E para cá Os olhos acompanham Se assustaram Pegaram estilete E riscaram os olhos Do bisavô Gente Dá uma olhada Isso aqui No que ele está falando Olha lá o rosto Tudo riscado Agora eu quero ver Quem é a raiz Vai lembrar Essa Como chama Do ombro Eu não lembro Eu lembro Tem um nome Isso Não Não tem outro nome Eu vou falar Esse enfeite Que tem um nome Depois a gente vai descobrir Escreve aí Que é o efeito Que é o efeito do ombro Do ombro E a espada da cintura dele Nós já vimos Exato As originais Lá no museu de Pindamonhangaba Inclusive O Carlos tirou uma foto Que ele vai deixar aí para vocês Com Segurando Uma espada Original Da guarda real Isso foi um privilégio muito grande Eu chorei O dia que aconteceu isso aí E aqui são alcovas Nessa outra parte São os quartos O quarto do nosso lado direito Era o quarto Do único filho homem O único filho homem Que viviam aqui com ele Ah, tem janela Certo E o da esquerda Esse quarto Do lado esquerdo Era o quarto Do coronel João Ferreira de Souza A esposa dele Maria Rosa Dentro do quarto Do coronel Foi adaptado Um banheiro Não existe É banheiro Na época Esse banheiro Que vocês veem ali É uma adaptação Esse quarto Na realidade Era o alcova Entendi Esse quarto Era o quarto Da única filha Que vivia aqui Com eles Que é a Maria Rosa Foi quem herdou A fazenda A maior parte Das alcova Elas não tem janelas Específico Nessa fazenda Essa alcova Tinha janelas Porque as janelas Da bem de frente Com o muro da guarda Tem um jardim ali fora Que ficava três guardas Por turno Naquele jardim ali Então não tinha perigo Ter janela Não Não tinha perigo Se alguém fosse pular Para o quarto das unidas Tem que passar pelos guardas Que vivessem ali Se elas fosse pular Já devem estar em frente Para os guardas Também Aqui gente Que eles estavam falando Por ele ser um militar Ele ser da guarda Então ficavam Guardas aqui Então não tem perigo Nenhum deixar Ninguém é louco De entrar aqui dentro Aqui tem um outro Com o pequeno E aqui foi o banheiro Que foi adaptado Esse foi adaptado Esse quarto é inteiro Ah Não existia essa parede Então Então a janela era lá Aqui Não existia essa parede aqui Tirava-se essa parede E esse quarto aqui Era inteiro Entendi Era o quarto da filha Dentro do quarto do pai Entendi Então Eu tinha entendido errado Aqui era o quarto do pai Quarto dos pais Entendi Aqui era o quarto da filha E aquela era a janela Que saia lá no muro Não tinha perigo não Não tinha perigo não E daqui nós vamos pra Então gente Aqui Seria onde A elite entrava Olha aqui Essa era a visão Que eles tinham A escada O alpendre E lá no fundo A capela Que a gente vai ver agora Olha a gente Tá andando Tudo madeira No chão Então estamos tendo Essas experiências Junto com vocês Aí A capela Sempre foi aqui Sempre Nossa Mas que material Aqui Parece mármore Madeira Madeira Você tá brincando Olha a pintura Cara É inacreditável Eu nunca vi Essa pintura Parece Mármore Tá vendo Mesmo a gente Que não tá olhando Que tá olhando A olho nu Que não tá aí Pela câmera É muito perfeita A pintura Parece outra textura Uma laca Um negócio assim Tá vendo E aqui gente Tá com uma fita Porque tá com abelha Ali no fundo Então Então evitando um pouco O contato E dá uma olhada Nas chaves Que nós encontramos Aqui Olha isso Aqui Olha que diferente Essa eu nunca vi Gente Você não estragou Em duzentos anos Não é porque eu pus a mão Que vai estragar Tá bom Fica tranquilo Gente que xinga Gente que xinga Vem a gente pôr na mão Xinga Vocês vão ver Aonde que eu tô dormindo Daí vocês vão xingar E agora nós vamos saindo De novo do casarão Tá Cara eu tô encantado O que você tá fazendo Encantado Você tem razão É uma arquitetura única Única mesmo Única Única Então aqui era a tulha A tulha Onde fazia a seleção O armazenamento do café Certo Esse espaço aqui E ela tem um porão Embaixo Tem um porão Que guardava as ferramentas Do cultivo do café Mas era usado Como senzala de castigo Ali Ali os os cavidades Ficavam acorrentados Pelo pescoço Pelo pés Pelo braço Dia, semana Mesmo se eu suportasse ali E alguns soncos Com correntes ali Olha o tamanho Dessa tulha gente É Aqui era o espaço Onde é feita a seleção Tá Essa bancada aqui Depois o café ali Era seco Recolhido Caramba Eu nunca vi Uma bancada Trazido no terreiro De secar de café Que é esse espaço aqui Certo Era o terreirão De secar de café Até o termo Do ciclo de café Foi um terreiro De terra de chão Batida Entendi Esse espaço aqui Ele era seco Depois que ele era seco Ele era levado Para uma bateria de pinões Tem aqui atrás Vocês vão conhecer Certo Depois que ele era Descascado Da bateria de pinões Ele era trazido Para essa bancada Esticado Essa bancada aqui Quem fazia a seleção Dos gãos de café Eram os escravizados femininos Selecionava pelo tamanho Pela cor Pela textura Assim fazia a seleção Do melhor E do pior E do pior grão Os escravizados femininos Por quê? Por dois motivos Um dos motivos É que elas são mais delicadas As mulheres são mais delicadas Sim E as mulheres são mais detalhistas Então elas viam detalhes Que o homem não via Coloca um homem Para você Para escolher feijão Para você ver Você vai comer feijão com pedra Vai comer Para ter certeza disso A mulher é tão mais detalhista Que o homem Que quando o maridão Chega em casa do trabalho A esposa se pergunta Assim para ele Como é que vai ser o dia amor Ele resume em cinco minutos Cinco minutos? Cinco minutos Trinta segundos Cinco minutos Ele resume tudo Ah, tudo bem É a resposta É, está tudo certo Deu tudo certo Só que ele cai na besteira E perguntar para a esposa Já é o contrário Aí pronto Ela vai embora Aí ele vai tomar banho Ela está contando Ele vai jantar Ela está contando Está assistindo o jornal Ela está contando Aí para dar aquela encerrada Eles deitam para dormir Ela dá uma cutucada Na costela dele E pergunta assim para ele Você está me ouvindo Ou já está dormindo, né? Eu não terminei a história ainda É isso? Mas isso é um dom Você mora lá em casa? Por acaso Isso é um dom Que a mulher tem Sim, claro De ser mais detalhista O coronel João Ferreira de Souza Viu isso E separou as mulheres Para estar fazendo a seleção Dos ganchos de café Você estava falando Que aqui foi Uma das primeiras fazendas De São Paulo a ter café? Na realidade No cultivo do café Uma das primeiras E uma das maiores Olha a gente Vai poder entrar na tulha Olha aí Olha o tamanho Dessa tulha, irmão Nesse espaço aqui O que era feito? Amazenava o café Depois que ele era Selecionado Ela amazenava Em sacas feitas De fibra de canho E era amazenado Nesse espaço aqui todo Imagina o tanto de café O auge O top da colheita Aqui na fazenda Foi em 1836 E chegaram a colher aqui 6.250 roupas de café Certo Isso dá mais de 92 toneladas Hoje 1836? 1836 Realmente é uma das primeiras Porque as fazendas Mais lá para a nossa região Elas ainda estavam no ciclo Da cana de açúcar Nessa época Ainda não tinham entrado No ciclo do café 1836 Foi o top O auge da colheita Aqui Realmente aqui foi antes E aqui embaixo Tem um porão Original Ainda Será que nós vamos descer lá Ou não? E agora Nós vamos descer No porão É isso? Você ficou até aí? Ficou até o final? Agora nós vamos descer Agora nós vamos descer lá então Posso descer na frente? Se você não vai Você quer descer na frente? Não, não vou Ficar à vontade Só toma cuidado Com os degrares Gente É um porão original Então a gente já vai começar daqui Pedindo Licença Certo? Dá licença Tem alguém aí? Os morceguinhos agora não fazem Gente, porão Pode desligar Vou deixar ele original Para vocês verem Então o Alexandre aqui Era Era um porão que guardava As ferramentas Para o cultivo de café Certo Mas era usado Como senzala De cachigo Nessa parede aqui De pedra Ficavam alguns troncos Ficavam algumas correntes Em toda ela Os escravizados Ficavam aqui Ficavam acorrentados Pelo pescoço Pelos pés Pelos braços Dia, semana e mês Se suportasse Alguns chegavam a morrer Aqui Nesse espaço aqui Onde as pessoas dizem Que escutam um barulho de corrente Pessoas gemendo Nesse espaço aqui Que as pessoas falam Que escutam algumas coisas De vez em quando Exatamente por causa do peso E por causa do sofrimento Que houve aqui Exatamente Cara Então eu vou filmar isso aqui Até lá no final Gente Fazendo o maior silêncio Se você ouvir alguma coisa Se você sentir alguma coisa Fala pra mim Eu não vou colocar luz Porque eu quero deixar Com a sensação Mais original possível E esses morcegos Já existiam na época Gente Olha aí Olha isso aqui O que eles eram Obrigado a enfrentar Escuridão Muito frio Muito morcego Vocês estão escutando Isso aí? Não Olha onde eles estão lá O tamanho Que é isso aqui Onde eu estou aqui Você sabe o tamanho Alexandre? Mais ou menos 70 metros? Não Acho que 37 metros 37 metros De comprimento E aqui Acho que dá uns 12 De largura Vou passar de novo Gente Essa então Era a senzala Dos escravizados E aqui E aqui gente A câmera desligou Sozinha E aqui era a porta Gente Vou mostrar pra vocês Vocês vão entender Agora Então a tulha em cima A senzala Embaixo E a portinha Era ali Certo Casarão Aqui do lado E essa Era as janelas Olha o tamanho Até onde vai Acho que dá até mais De 37 metros Ali Mas Vamos pôr 37 Que já é enorme E a portinha Tá aqui Tem que passar Baixada Aqui E agora Vou sair pra lá Voltando na tulha Aqui Saí novamente Aqui em cima Na tulha Que construção Impressionante Cara Dá um gelo Na barriga da gente Fica lá Nossa O tamanho Da roda d'água Que tem ali Aqui então Esse espaço Era uma bateria De pilões Movida Essa roda d'água Fazer beneficiamente Descascar o café Tá Que subia Descia Um aqueduto Hoje De concreto Aquele aqueduto Ali Onde você fala Era de madeira Tá Agora eu vi O aqueduto Lá fora Nos fundos Lá nós temos Aquedutos Originais São de pedra Certo Terrâneos E até De pilão De pilão Tem uma Entrando Em cima Da mão de pilão Ela tem Uma rondania De madeira Quando ela pegava Essa rondana Por ela ser arredondada Aqui Ela subindo Escapava E descia Como ela é alternada Enquanto duas subia Duas descia O café Depois dele ser descascado Depois dele ser seco No terreiro de secagem de café Ele era trazido pra cá Essas bocas de pilão Ele era recolhido do cafezal Trazido pro terreiro Ele era um acerco Depois que ele era acerco Ele vinha pra cá Certo Torno de setenta Oitenta quilos de café Em cada boca Dessa daqui de pilão Cê tá Brincos Aí ele ia sendo descascado Após ele ser descascado Vocês estão vendo As gavetinhas Sim Tem uma aberta aqui Dos dois lados Tem essas gavetas Os escravizados vinham Colocavam os peneirões Debaixo dessas gavetas Abriam essas gavetas O café escoava Dentro dos peneirões Eles pegavam os peneirões Iam até a boca do forço Pra abanar o café Que é jogar o café pra cima Ou pras cascas avoarem Aí levava pra turma Pra poder estar selecionando o café Deixa eu falar uma coisa Vocês percebem como aqui Era muito mais primitivo O beneficiamento do café É isso que eu ia falar Por tecido Muito anterior Isso Ainda não tinha as técnicas As fazendas lá Do Oeste Paulista Que a gente já gravou pra vocês A gente sempre tinha já A beneficiadora de café A classificadora de café E aqui É tudo muito mais primitivo Bem rústico Eu achei Muito interessante Porque a gente nunca tinha Filmado uma estrutura dessa Por exemplo E provando o que você está falando Dá uma olhada nessa caixa Se você reparar a caixa A caixa onde colocava o café Pra depois tirar no peneirão Que o Alexandre estava falando Olha a grossura Da madeira Meu amigo Isso aqui É um cerne Não é tábua colocada É um cerne cavocado Eles fizeram um buraco Uma tora de madeira Fizeram um buraco Pra poder caber Não é tábua pregada Olha aqui Não tem emenda Tá entendendo? É um cerne Fizeram um buraco Pra poder socar o pilão Pra ela suportar O peso do pilão em cima Na verdade Esse é o pilão Esse buraco Você está vendo Esses daqui São os pilões Só troquei o nome Então Entendi agora Só troquei o nome Esses são os pilões Onde a mão de pilão Ia socando o café ali Esses daqui São os pilões mesmo Olha isso aí Rapaz Olha lá Agora entendi Agora entendi melhor Esses são os pilões Esse é o próprio pilão Esse é o próprio pilão Então por isso que ele é grosso Desse jeito aí Rústico pra aguentar Exatamente A pancada Porque olha o peso Que descia lá gente Olha as mãozinhas Que descia lá Incrível essa construção Gente Eu nunca Olha Nós filmamos mais de 300 fazendas Alexandre É Nunca Vimos Uma estrutura dessa É verdade Nunca Nunca E olha que incrível ali ó Olha a andorinha Tá mansinha ou não? Olha que mansinha cara E eu quero mostrar pra vocês A roda d'água De pedra Olha que pedra Eu vou subir aqui ó Pra vocês verem ó Olha Isso descia muita água Meu amigo Olha o tamanho da estrutura O tamanho da roda d'água E o lugar para o escoamento da água É muito grande cara Olha aqui É muito grande É muito grande E ela escoava E saia fora Olha lá Passava por baixo da escada Ela ia embora Que estrutura cara Eu nunca vi uma estrutura dessa Vocês sabem que eu não deixo passar nada gente Eu vi uma máquina aqui ó Que nós nunca vimos também Em nenhuma outra fazenda Ele é parecido com um descascador de vassoura Que tinha na minha casa Que o meu pai construiu Porém Fiz a pergunta pro Alexandre Ele falou que isso aqui É uma máquina De 1888 Que foi trazida depois da abolição dos escravos E por falta de mão de obra É isso Alexandre? Exatamente Olha isso aí Que maquinário cara Aquele serviço né De pilar e abanar o café Exatamente Se você já viu Esse maquinário Deixa pra mim nos comentários Mostra aqui a marca dele ó Olha lá ó Descascador Angelberg Angelberg Eu nunca vi uma máquina dessa gente E também era movido Pela roda d'água lá A correia que puseram nela ali Pra ela girar ó Se você sabe o que é isso aqui Deixa pra mim nos comentários ó Olha o que que a natureza faz ó Ela cria a semente certo Tem a semente aqui dentro da vagem A vagem estoura A semente tem uma asa Pra ela fazer o que? Olha lá Sai voando E vai plantar em outro lugar Longe de onde ela tá Ela estourou lá em cima Lá em cima Vem voando E caiu aqui ó Aí a natureza é formidável né gente Olha isso E aí gente Confirmando que a gente já tinha Vou falar pra vocês lá no comecinho Só pra vocês localizarem né Que a gente falou Que a senzala Diferente de tudo que a gente já viu Fica no alto E não no casarão né Isso Então o Alexandre confirmou O que a gente tava contando lá pra vocês Que ali realmente era a senzala Era um barracão único Foi dividida daquela forma ali Pra receber os italianos Os imigrantes italianos Que nunca vieram Porque daí a fazenda já tava em declínio Sim Na realidade os imigrantes italianos Eles eram livres né A gente escolheu uma região Com café era plantado Em um lugar mais plano E uma região com café era plantado Em morro Como era na nossa região aqui Eles foram pros lugares Com café era plantado Em um lugar mais plano Em alguns lugares foram oferecidos Alguns benefícios pra eles Que aqui não foram oferecidos Foi aonde se encerrou O cultivo do café na nossa região né E aí começou o cultivo do café Na nossa região E também é a primeira fazenda Que eu ouço essa história Que foi feito As casas pros Imigrantes E eles não vieram gente Se prepararam E aí ficou difícil Porque sem mão de obra Aqui não foram oferecidos Muitos benefícios pra eles né Exatamente E o que ele falou também Dos morros né Sim Porque o café na nossa região Ele era plantado em morro E em linha reta Plantado em morro E em linha reta A linha reta É pra que se facilitasse Os guais de vigiar Os escravizados Estavam trabalhando No cultivo do café Só que o café Só que o café ele precisa Ele precisa de muito Do nutriente do solo Pra produzir um café De boa qualidade E bastante café Como ele era em morro Em linha reta E em linha reta A chuva vinha Lavava os nutrientes Causava erosão Danificava o solo E o café ele começava A produzir menos E um café de baixa qualidade Mas você tendo a mão de obra Pô O solo tá se saindo aqui Tá 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 se desgastando aqui Mas do lado aqui Eu tenho uma mata Então eu vou se desmatar Essa mata Porque nessa mata O solo ainda tá ferno Tinha os nutrientes ainda Vou preparar o solo Vou plantar o café Quando esse daqui Não tiver dando mais Esse daqui já tá produzindo Entendi Tendo a mão de obra Eu vou fazer isso Mas não tendo a mão de obra Como é que ia fazer? Como é que ia desmatar a mata? Sendo que os imigrantes italianos Não vieram pra cá Após a abolição Aí foi aonde foi se encerrando O cultivo do café Na nossa região E depois Qual foi a... Quando o café foi saindo O que foi entrando Foi a pecuária A pecuária leiteira Esses morros pelados Que vocês veem por aí Tudo Isso não são de agora Isso são desde aquela época lá E os dons das terras Eles foram tirando O resto do café Que existia E foram plantando Pasto pro gado Tá? Foram plantando Pasto pro gado Daí já não crescia Mais nada Porque o café Já tinha desgastado Bastante o solo Daí veio Abraquear o pasto pro gado Desgastou mais ainda Ali só cresce Mato mesmo Que é pasto pro gado E até hoje A região é famosa Pelo gado leiteiro Pelo gado leiteiro Agora há pouco tempo Até a gente tá vendo Uma pecuária De corte aí E você sabe O que eu tava vendo A hora que a gente Tava vindo pra cá Eu vi touros Búfalo Em cima do morro Sim Ali na parte de areias Ali também Agora tem um pessoal Que trabalha com a pecuária Que agora estão investindo Em búfalo Em búfalo E o morro pelado Gente Que eles estavam falando Dá uma olhada lá Os morros pelados Ó Ó Tem uns bem mais pelados Tem 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 Esse ainda tem um pouquinho De vegetação Mas tem muitos Que nem a vegetação Tem mais Então esse foi o vídeo De hoje Franciane Que delícia Esse vídeo Foi muito bom Fazia tempo que a gente Não pegava uma fazendona Dessa Não Eu vou falar uma coisa Pra você Franciane Fazia tempo Que eu não ficava arrepiado Dentro de uma senzala Tão original Igual essa Franciane Que vídeo cara Que vídeo meu Olha Agradecer muito ao Alexandre Que acompanhou E contou toda a história aqui Parabenizar a prefeitura Aqui de São José do Barreiro Exatamente Por manter aí Um funcionário Manter a fazenda Como um ponto turístico Parabéns E Esse foi o vídeo de hoje E se a prefeitura Tiver mais alguma coisa Que eles queiram Que a gente filme Só entrar lá no Insta E mandar um recado pra gente É isso Franciane? É isso mesmo Nós estamos hospedados No Hotel Fazenda Boa Vista Em Bananal Que é uma cidade vizinha aqui É um pouquinho distante Da o que? E estamos dormindo No quarto Onde dormiu Duque de Caxias É um pouco distante Daqui 43 quilômetros Mas nós viemos aqui Pra gravar pra você Então não se esqueça Deixa o likezinho Pra ajudar na gasolina E agradecer O Hotel Fazenda Que está hospedando a gente E agradecer O Hotel Fazenda Com toda certeza Se você caiu aqui De paraquedas E não é inscrito Se inscreve aí É de graça Tem vídeo toda quinta-feira Às 19 horas É isso Um beijo Um beijo Fica com Deus Deus abençoe você Valeu 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 Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal